Salve, salve, foi você que me levou, foi você que me comprou Salve, salve, foi você que me arruinou Nessa selva de betão, no terraço da vizinha, lenga, lenga, confusão Zunga, zunga, pulunguza, quata, quata de salão Eu não merecia isso, me fereixo o coração, está a perder o meu juízo Mas meu amor, vai, que eu vou te esperar, nessa condição Mesmo sem ter razão, se fosse uma areia, eu te cuidava tareia Se fosse uma areia, eu te cuidava tareia Se fosse uma areia, 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 amou Salve, salve, foi você que me levou, foi você que me comprou Salve, salve, foi você que me arruinou Minha vida Bem no meio do salão, você foi me fazer isso Tantos anos de paixão, amor, você perdeu a cabeça Essa mulher, minha mãe, Maria, não foi assim Você não é exemplo pra ninguém, sem amor Mas meu amor, vai, que eu vou te esperar Nessa condição Mesmo sem ter razão, se eu fosse uma areia, eu te cuidava tareia Se eu fosse uma areia, eu te cuidava tareia Se eu fosse uma areia, tu cuidava tareia Se eu fosse uma areia, eu te cuidava tareia Amor, vai amor Minha flor, ai, eu vejo minha flor Minha flor No povo onde encontrei, na dança que eu dansei No sembra te encontrei Nos braços te entreguei, meu amor Oh, 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 oh